Outras vilas e ruelas, o destino se revela As luzes brilham fracas, a noite sempre bela A criança sonha alto na esperança de um amanhã Mas o crime ronda aberto na esquina, brilho da manhã Entre certo e errado, a linha é tão tênue Olhando pro futuro a gente finge que não teme Subúrbio é escola, a vivência é nossa prova Perdendo e vencendo todo dia a vida nova Lá na praça o senhor José conversa com o tempo Falando de uma vida de saudade e lamento Os moleques jogam bola, suprimindo o sofrimento Mas o tráfico assombra cada esquina, cada movimento Entre certo e errado, a linha é tão tênue Olhando pro futuro a gente finge que não teme Subúrbio é escola, a vivência é nossa prova Perdendo e vencendo todo dia a vida nova Nas janelas pequenas a esperança se projeta No corre da madruga a mãe reza, fique quieta Enquanto o pai trabalha três empregos sem descanso A vida é ritmo lento desenhando cada passo Entre certo e errado, a linha é tão tênue Olhando pro futuro a gente finge que não teme Subúrbio é escola, a vivência é nossa prova Perdendo e vencendo todo dia a vida nova Subúrbio é escola, a vivência é nossa prova Subúrbio é escola, a via 날 e nogada em linha Na janela pequenas a esperança se projeta No corre da madrugue a mãe reza, fique inquieta Enquanto o pai trabalha três empregos sem descanso A vida é ritmo lento desenhando cada passo Urde Obrigado.